Olá, meu nome é Tárcia Quilhão, sou advogada, especialista em compliance, formada pela FGV, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês o curso de compliance presencial. O curso se destina exclusivamente a empresas, administradoras, hotéis, condomínios. E o que esse curso oferece? Ele oferece uma capacitação para que você possa empreender no ramo de compliance e empreender no teu condomínio, no teu hotel, na tua empresa. Esse curso traz os princípios da ética, da transparência e da legalidade para dentro da tua empresa, que hoje são consideradas moedas de ouro do mercado, onde nós teremos oportunidade de trocar ideias, debater cases de sucesso e também cases de fracasso. Eu convido vocês a conhecerem melhor esse curso. Você deve estar se perguntando o que é compliance e de que forma o compliance pode agregar valor à tua empresa. O compliance, ele veio de uma origem norte-americana, vem da palavra to comply, que é estar em conformidade. De que forma que ele agrega valor à tua empresa? À medida que você vai tratando de situações e de cases para mitigar riscos, ou seja, nós trabalhamos sempre no pilar da prevenção. Na medida que a gente evidencia e identifica um risco na empresa, no seu negócio, automaticamente nós corrigimos a rota. O programa nada mais é do que uma mudança cultural. Nós, automaticamente, à medida que vamos mudando a nossa percepção sobre determinadas situações, nós vamos trazendo a ética, a transparência e a valorização no mercado da sua empresa. Eu destaco como um dos maiores benefícios do programa de compliance o engajamento da equipe e uma valorização da sua empresa perante o mercado. Uma vez que, hoje em dia, a reputação é uma moeda que tem se percebido muito nas empresas. Ou seja, a falta de reputação, por vezes, acaba manchando o nome da sua empresa no mercado. E o programa de compliance, ele blinda a sua empresa para que você tenha uma boa reputação, funcionários engajados e, principalmente, redução de custos em contratações dispendiosas e mal feitas. O programa de compliance, ele é dividido em duas etapas, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, nós temos todo o conceito do compliance, de onde ele surgiu. O compliance, na verdade, ele surgiu da cultura norte-americana. E, hoje em dia, empresas, para celebrarem negócios fora do país, no mercado, tanto norte-americano quanto europeu e asiático, necessariamente, ela precisa ter um programa de compliance, um programa de integridade rodando dentro da empresa. Agregado a isso, nós temos, recentemente, a divulgação e a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde um dos artigos dessa lei prevém a necessidade das empresas obterem e terem já implantado um programa de compliance. Então, nessa primeira parte do programa de compliance, do curso de compliance, nós praticamos a parte teórica. Ali, nós vamos conhecer os pilares que regem o programa, as leis que envolvem o programa de compliance. E, no segundo momento, nós temos a parte prática, onde nós vamos debater cases de sucesso, onde nós vamos debater situações concretas da sua empresa e, inclusive, vamos debater e elaborarmos juntos um código de ética. Nesse código de ética, nós vamos direcionar a visão, a missão e os valores e, principalmente, o propósito da sua empresa perante a sociedade, perante o meio ambiente, perante toda a comunidade empresarial. E ele visa ensinar, ele visa trazer a você uma lucidez e uma clareza do que é verdadeiramente o compliance e o quão benéfico ele é na implantação da sua empresa. Legenda Adriana Zanotto